Olá, amigos guitarristas, tudo bom? Estamos em dezembro final de 2002 e sempre a gente ganha um presente de Papai Noel nessa época, né? Só que eu não venho ganhando presente de Papai Noel e eu pensei em me presentear com uma pedaleira, uma pedaleira atual, né? Que tivesse esses novos recursos, impulsos de responsa e blá 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 e tal. E sempre que eu tô afim de comprar algum produto, eu vou pesquisar, né? Pesquisar valores, pesquisar as características do produto e tal. E é justamente isso que eu vou fazer nesse vídeo aqui junto com vocês. Olha que interação maravilhosa. Então o que é que acontece? Eu tô aqui no Mercado Livre, eu vou pesquisar algumas pedaleiras que eu venho vendo o pessoal falando muito e tal, né? Da atualidade. Vou ver o preço, né? Vou ver se realmente vale a pena e dar uns comentários aqui sobre esses equipamentos, tá bom? Mas antes de tudo, eu peço pra você que me siga aí nas minhas redes sociais que estão aparecendo por aqui, lá no meu Instagram. E o mais importante, se inscreva aqui no canal. Toda semana, de segunda a sexta, tem vídeo legal assim como esse aqui no canal. Bem, vamos lá. Tô no Mercado Livre, pessoal, aqui. Primeiro eu vou pesquisar um... Vai lá, alguma coisa da Boss. Se eu não estou enganado, existe uma pedaleira da Boss chamada Boss GT1. Que, se eu não estou enganado, ela é uma atualização da GT100, só que mais compacta. Então deixa eu pesquisar aqui. Pedaleira Boss GT1. Vamos lá. Bem, as primeiras que apareceram aqui. Os valores 1784, 1798. Deixa eu clicar nela pra ver aqui. Se eu não estou enganado, essa pedaleira não lê IR. Quantidade de efeito, 108, de efeito, muito efeito. Inclui... Bem, é um valor que tá na média das pedaleiras aí atuais, né? Já faz um tempinho que essa pedaleira foi lançada, se eu não estou enganado. Em relação ao preço, ela tá bem no preço padrão, vamos dizer assim. E é uma pedaleira compacta, pequena. Dá pra você carregar com facilidade para os lugares, né? Mas a Boss tem aquele problema que eu sempre falei pra vocês. Que eu particularmente acho. Eu não gosto das simulações, principalmente, de distorção da Boss. Não curto muito, cara. Então a Boss tem esse problema. Vamos ver. Eu tava assistindo um vídeo do Edu ontem. Ele tava com a pedaleira da Zoom. Eu acho que é G... Deixa eu ver. Pedaleira Zoom G6, se eu não estou enganado. Era essa mesma, ou Precina 4200, 5387. Meu Deus. Vamos ver aqui as características dessa pedaleira. Vamos lá. Compatível. Cadê? Compatível com guitarra elétrica. Claro, né? Inclui dois efeitos, tipo de muitos efeitos. Pedal de expressão. Possui display. Com tela sensível ao toque. Traz conector à entrada de eco-monistério. Traz conector de saída de eco-monistério. Sonho de qualidade. Não vem dizendo se ela lê em pulse-response. Não sei. Será que tem? Eu acho que não. Tem um cara que perguntou aqui. Não tem entrada pra fone de ouvido? O cara falou não. Já é um contra, né, cara? Volta e meia, o cara quer usar um fone pra estudar e tal. Pela aparência dela aqui, é pequena também. Mas o preço, cara, tá um pouco salgado, hein, cara? R$4,200. É carinho, bicho. Não é todo mundo que tem R$4,200, assim, pra dar num negocinho deste tamanho, não, né? Aqui no... Quem viu este produto também comprou. Tem uma pedaleira aqui da Moe. GE200. Deixa eu dar uma olhada nela. Se eu não tô enganado, eu vi o pessoal fazendo alguns vídeos sobre essa Moe aí, né? E se eu não me engano, ela lê em pulse-response e tal. Pô, nunca fala. Se a pedaleira tem... Tem impulse-response e tal. Não tem falando. Agora sim. R$2,495. É pouquinho cara também. Deixa eu ver aqui. Pedaleira, impulse-response. Ah, apareceu aqui, né? Tem um da Nux. É, essa da Moe, eu acho que ela pega. Pedaleira, Cube, Suga e R, que o V... Não sei o que é isso aqui, não. Deixa eu ver. Quanto da Z fez nós. Violão, guitarra, afinador, chorus, delay. Distorção, loop, multi, effectors. Overdrive, phaser, reverb, simulator. Pequenininho é daquele lance da Kuvev também, né? Depois eu vou pesquisar melhor sobre isso aqui. Vamos lá. Esse pod aqui que eu tô por fora. Line 6. Pod, pod go, preto. Pedal de efeito, hot tone, ampere. Por fora dessas marcas, cara. Ó, essa Moe também aqui, ó. GE 150. Vamos dar uma olhada aqui. 1282. Parece ser uma boa opção também, né? Pelo tamanho e tal, né? Agora, não vem dizendo se ela lê, né? Os impulse. Eu acho que... Eu acho que lê, porque... Pela pesquisa, né? Eu digitei aqui e tal. Cara, eu acho que essa da Zoom, a Zoom G6, eu acho que ela lê em pulse, que ela tá na lista aqui, né? Deve ler. Agora, apreciou um pouco salgado, né, cara? É, como eu sempre falo, pedaleira, assim, é meio que tudo igual, entre aspas, saca? O que vai diferenciar essas pedaleiras uma da outra é a durabilidade, né? Isso é fato. As simulações, claro, né? Então, assim, é sempre bom você dar uma testada, né? Se você tem acesso a essas pedaleiras ou ver, né? Hoje, é mais acessível você ir no YouTube e procurar algum review da pedaleira e tal. Como eu falei, eu uso o Boss faz muito tempo, só que eu não curto as simulações. Não curto muito, né? As simulações de amp e distorção dessa pedaleira. A Zoom, eu toquei no Zoom faz muito tempo, né? Só comecei a ver pelo YouTube alguns reviews e tal. E a Line 6 também, né? Eu gosto das simulações da Line 6. Vamos dar uma olhada aqui nas pods, né? Pod, pedaleira, Line 6, vai lá. Pedala, pedaleira, impulse response. Deve aparecer aquelas relics, aquele negócio. Tem essa podgo 4768. Eu não vou nem olhar isso. Ah, tem a tal da... Ah, não. Isso aqui são pets da relics, né? Vamos dar uma olhada nessas topadas. Vamos lá, pedaleira. Pronto, é essa que eu vou querer. Aqui, ó. Ela tá de 12.629. Outra tá de 14.836. Pronto, legal. Essa mesmo. Eu vou comprar duas dessa. Eu vou comprar duas dessa. Deixa eu dar uma olhada em outra aqui. Vai lá. É... Que eu tava olhando ontem. O Silas, né? Mostra, fazendo um vídeo dela. Como é? Pedaleira... Quadro... Quadro... Cortex. Eu acho que é isso. Não sei. Essa mesmo. Pronto, eu vou pedir duas da relics e mais uma dessa aqui. 20.490, bicho. Caceta. Meu amigo. Não, não, velho. Essas bichinhas... O Megadeth, né? Kiko Loureiro, o Dave Mustaine, tá usando, né? Isso aí. Cara, bicho. Isso aqui é o preço de um carro. Fora da realidade. Eu fico pensando, cara. As empresas que fabricam esses produtos assim, né? Como é que essas empresas conseguem se manter, né? Porque, bicho. Você. Me diga aí. Quem você conhece? Dos seus amigos músicos. Músicos de verdade, né? Quem tem um aparelho desse aí, cara? Então, assim. É um aparelho que é só pra nata mesmo, né, bicho? É muito caro, meu amigo. Não tem... Sei lá. Eu fico pensando assim. Cacete, bicho. É muito caro. E eu vou dizer, cara. Eu vi o vídeo do Silas, né? Tocando, né? Fazendo umas demonstrações dessa pedaleira. E, bicho. É um som, assim, que a gente consegue. E, assim, cara. Com uma pedaleira mais simples. Um IR ali, acular. Até mesmo um plugin. Sei lá. Vai, né? Vai que consegue. Agora, assim. Se eu tivesse grana. Se eu fosse um guitarrista youtuber. Pegado aí o Silas. O Oziel. Eu compraria um negocinho desse, bicho. Pra ver realmente essa magia que tem nesses negócios aí. Pra ver se realmente vale essa grana. Pelo que eu vi, tem muito recurso, né, bicho? Uma coisa atual. Você fica ali, ó. Na telezinha. Com o dedinho, né? Se eu não estou enganado. Eu lembro. Pelo que eu vi lá no vídeo. Você pode copiar, né? Seus pedais pra dentro dela. Você pode... Se eu não estou enganado também. Você pode fazer o lance dos impulses. E tem várias opções aí do... Sei lá. De ligar aí uns gabinetes. E desligar. Não sei o que mais lá. Mas como eu sempre falo, bicho. Cara, ao vivo, bicho. Ninguém usa essas coisas, não. Até mesmo em casa. Em estúdio, cara. É legal. Praticidade é ok. Mas vocês têm que prestar atenção. Que são esses detalhes mínimos, assim. Que esse pessoal enche. Essas pedaleiras. Que fazem o valor ir lá pra cima. E, claro. Também a importação. A questão do dólar. Tem todo esse paranauê aí. Que influi nisso aí também. A mesma coisa. Eu aplico pra aquela pedaleira da Bose. GT 1000, né? Cara, absurdamente. Eu acho que tá uns 12 contos. Deixa eu ver aqui. Pedaleira. Tá aí, cara. 10 contos, meu amigo. 12 contos. Não vale, bicho. Não vale. Eu vi um review dessa pedaleira. O cara, na real mesmo. Ligado em linha. É o mesmo som das outras, bicho. Muda o quê? Muda que tem esse monte de frescorinha. Pegue Impulse Response. Ok. Mas não vale, cara. Não vale, saca? Tem um negócio lá de você controlar pelo celular. Via Wi-Fi. Ninguém faz isso, não, cara. Ao vivo. Ninguém tá tocando ao vivo. Sente uma falta de grave. Vai lá nos... Tira o celular do bolso. E vai fazer essa frescura pelo celular, não. Eu acho que eu não vou fazer essa compra. Eu acho que eu vou ficar pobre aqui no Natal desse ano. Nesse final de ano, né? Mas, assim, vai uma recomendação, né? Pra o pessoal que sempre me pergunta sobre pedaleiras. Bicho, essas mais simples aqui que eu vi, né? Da Moe, da Zoom. Vai lá. Você coloca aqui, né? Pedaleira Impulse Response. Vai aparecer aqui várias opções aqui, ó. Em um preço bem intermediário. Eu até achei interessante, assim, pra pegar aqui, pra ficar no estúdio fazendo os testes. Esse negócio aqui, ó. Pedaleira Cube Sugar IR Covei Looper. Fiquei um pouco interessado. Depois eu vou pesquisar sobre isso aqui. Então, você tem aqui, ó. Várias opções, cara. Ó. Essa da Nux, né? Versatilidade. R$2.526, você divide aí em 30 vezes no cartão. Tem essa aqui da Moe também, que é muito bem falada, né? Essas pedaleiras da Moe. G, não sei o quê. Tá tudo aqui. Essas pedaleiras que têm um preço razoável. Um preço intermediário. Pedaleiras atuais, com tecnologias atuais, né? Tá tudo aqui. E na boa, cara. A função de uma pedaleira é simular, né? Então, todas as pedaleiras vão trabalhar da mesma forma, sabe? Com aqueles mesmos tipos de simulação. Simulação de marcha, ou de fenda, de mesa. Simulações dos pedaizinhos. Tub screen, overdrive, OD1. Aqueles famosos delays, né? Enfim, cara. Todas as pedaleiras vão ter a mesma coisa. E eu aconselho você que tá querendo comprar uma pedaleira. Pega uma coisa atual. Não pega coisa de 10, 15, 20 anos atrás, não, cara. Há uns tempos atrás, eu acho que tá até rolando ainda. Tava uma febre aí da Boss GT8. Essa pedaleira é uma máquina. Comprei a Boss GT8 aí por 1.500. Eu cheguei a ver essa pedaleira usada, porque só tem usada hoje, né? Por 1.500. Cara, não faça isso. Não faça um crime desse não, bicho. Sabe por quê? Porque essas pedaleiras mais antigas, né? De 15, 20 anos. Quando dão um defeito, bicho. Pra você achar a peça é muito difícil. Então, a probabilidade de você pagar caro em uma pedaleira de 15, 20 anos atrás, se ela der um defeito, é você perder a pedaleira. Perder o dinheiro. Saca? E assim, pô, de 15, 20 anos até hoje, a tecnologia avançou muito, né, cara? Só com esse lance do Impulse Response já conta muito. Claro, esse lance, essa tecnologia Impulse Response já é bastante antiga. Mas ela veio se destacar, ser mais bem trabalhada de uns anos pra cá. Não pega, cara. Não pega equipamento antigo. A não ser que, por exemplo, você vai, você encontra uma Boss GT8 por 500 conto. Aí você compra. Você encontra uma Boss GT10 por 1.000 conto, 900. Você compra. Agora não paga. Você pega uma Boss GT10 ou sei lá, ou até mesmo um HD 500, cara. Essa pedaleira dá muita bronca. HD 500. Já tive uma, principalmente nos foots, né? Já vi placa queimada dessa pedaleira. Então você pega um HD 500, encontra um HD 500 aí por 1.000 conto, né? 1.200, saca? Você pensa bem, você compra, bicho. Agora não pega essas pedaleiras por mais de 1.000 conto, não, cara. 1.000 conto assim, estourando 1.200, como eu falei, né? Você compra, porque é muito antiga, cara. Dá muito defeito e tem muita coisa atual. Então não paga valores caros em equipamentos antigos. É melhor você juntar uma graninha a mais e investir em uma coisa atual. Bem é isso. Eu acho que nesse final de ano eu não vou me presentear. Ou vou esperar aparecer uma coisa mais em conta pra minha realidade. A não ser que alguma empresa queira me patrocinar. Manda umas pedaleiras aí pra nós, bicho. Pra gente fazer vídeo aqui, tortear doido. Mostrar tudo. Tocar vários estilos. Pra galera comprar aí teus produtos. Por minha causa também, manda pra gente. Ou você mesmo que é revendedor, tem uma empresa pequena. Manda pra gente também, que a gente faz, cara. A gente divulga teu trabalho aí e todo mundo ganha, né? Uma mão lava a outra. Então, se quiserem aí, tô aqui, né? Pra fazer aquele steam braço e... Bem é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O vídeo rápido, né? Com alguns comentários, algumas dicas. Que eu acho que vão servir pra vocês. Redes sociais aparecendo em algum lugar. Vai lá me seguindo. E o mais importante, se inscreve aqui no canal, tá bom? De segunda a sexta. Toda semana, vídeo aqui com conteúdo legal pra você. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.